Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal E aí pessoal, vídeo de hoje, a gente tem que estar destruindo um núcleo pestilento, né? Que eu falei que a gente ia estar fazendo isso aí, quando estivesse de dia sempre a gente tinha que estar destruindo um, né? Beleza, só vamos trocar de sobrevivente logo, porque a gente já está fazendo isso, pegar sobrevivente com potência Beleza, e hoje eu não vou querer passar dificuldade, tá? Vou com bloqueador de odor para isso O negócio hoje é não passar dificuldade, né? Então vamos usar o que a gente tiver para usar aí de melhor hoje, para a gente tirar de letra lá Pô, esse aqui está com infecção? Um pouco? Pouca coisa, né? De boa, deixa eu só deitar ali a... A faísca Beleza Já está deitada, né? Aqui tem nada para fazer Água para a base Não, aqui falta quanto tempo? Três minutos para terminar Vamos lá equipar o cara aqui Para a gente estar indo, né? Fazer aí a missão com ele Vamos ver, esse aqui é o... Rollis, né? O que a gente podia estar botando nele, né pessoal? Que ele não tenha quinta habilidade Além que eu vou ir colocando com calma, tá? Mas... A gente podia estar colocando Mas além que agora eu não estou precisando de nada, né? Mas medicina, né? Seria bom, a gente não tem Um médico ainda Informática Serviços públicos Acho que esses três aqui Um desses três, né? Medicina Serviços públicos Ou informática Deixa eu só dar isso e confere Serviços públicos a gente não tem? Não, né? Mecânica Munições Não, né? Um daqueles três lá então Para a gente estar colocando Colocando nele, né? Beleza, beleza Guarda isso aqui Guarda isso aqui Repara ali, né? Ah, quase nada de... De peça Vou levar mais molotov Cura Mais lanchinho Tem que levar disso aqui Vou levar um bloqueador Jodô Eu falei que a gente vai usar bloqueador Jodô, né? Essa aqui tem potência boa, né? Deixa eu ver se a outra aqui não tem Potência melhor Mesma coisa Então vou estar usando essa aqui agora Desta vez, né? Desta vez vamos estar usando aquela ali Deixa eu ver se tem alguma coisa para a gente desmanchar Eu tenho várias armas aqui para estar desmanchando Que eu não vou estar utilizando, né? Isso aqui mesmo, nove milímetros Essa aqui eu vou utilizar E já está ali comigo já Tá? Eu preciso fazer peça Tá? Então a gente pode estar indo desmanchar Essa aqui, ó Todas quarenta e cinco, né? Desmancha isso aqui Desmancha isso aqui Beleza Cadê? Quarenta e cinco também Desmancha Essa aqui Está com munição Porque ela tem silenciador Aquela ali, né? Deixa eu ver se tem mais alguma repetida aqui Tem sete e meia dois aqui, ó Setenta e cinco Peças, né? Beleza Vamos ver que núcleo que a gente pode estar destruindo No bom a gente está destruindo o núcleo Daí que a gente está liberando aqui a área, né? Aqui mesmo, ó Se a gente pegar esse aqui Para a gente liberar essa área A gente poder pegar um posto avançado aqui, ó Beleza? Então vamos lá Nesse ali, né? A gente tem aquele núcleo lá Para a gente estar Luteando ainda também, né? Temos aquele núcleo lá Para a gente lutear Vamos nessa Com o bloqueador de odô A princípio é para ser bem mais Tranquilo a situação para nós Falaram para estar fechando Sobre o evento em apuros Mas é aquele de atingir no núcleo? Não, né? A gente vai passar aqui E ver qual que era do cara Então tá, né pessoal? Vamos lá ajudar aquele sobrevivente em apuros Pô, mas tu tá vindo do outro lado É isso aí mesmo, né pessoal? Tô vindo lá do outro lado, né? Porque não sei mais o que fazer, né pessoal? Eu não sento só aqui E gravo, tá? Eu chego aqui, ligo tudo Boto a testar uma vez o áudio Gravo uns 10 minutos ali testando Não dei o erro Vou lá, dou uma segunda testada novamente Não dá erro Aí eu gravo E dá erro Ó, missão esgotada ali, ó E aí dá erro, né? Já fui lá, já destruí o núcleo pestilento, né pessoal? Usando o bloqueador de odô Certo? Passei um pouquinho de dificuldade Passei, tá? Mas destruí Não vou jogar o dia aqui fora Eu poderia muito bem ter passado aqui o dia Esperado anoitecer E feito um vídeo novo do começo, né? Mas não vou desperdiçar E peguei um posto avançado lá Como liberou lá a área Já pegamos um posto avançado também, tá? Já pegamos lá um posto avançado Ó aqui a mala aí do carro, né? Então, vamos lá, né? Continuar aqui agora O videozinho aí vai ser mais curto Com certeza, né? Vai ser um pouquinho mais curto, né? Não importa que eu vou fazer o vídeo aqui E show de bola, né? Tu tem furtividade, filhão? É, né? Então te abaixo aí Pra abrir essa porta Eu me perdi do meu grupo Pode me ajudar a chegar ao nosso ponto de encontro No Tartam Marte Beleza, vamos nessa falando Que eu vou te levar lá pro Teu pessoal, né? E aqui perto aqui, né? Que eu tinha visto ali Tinha um enclave, ó É ali que a gente vai Não sei se o pessoal não vai tá morto ali O pessoal já Não sei se é isso a missão, né? Vamos ver agora Beleza Opa, tem uma infestação aqui Ah, o berrador eu consegui pegar, né? Sem ver ali atrás da fumaça do carro Eu vou conseguir pegar Perfeito ali agora, né? Melhor impossível Beleza, cara Me ajudou O cara choramingando aí O que que tá choramingando aí, malandro? Eu ouço você A vida dura Falar com ele Sobre a comunidade perdida dele Beleza Mas primeiro, né? Vamos pegar aqui O que dá pra pegar Depois eu vou falar aí Sobre a comunidade perdida dele Primeiro vamos dar aquela Luteada ali Tá, isso aqui Isso aqui Qualquer coisa Faquinha Vou largar fora Cadê o malandro? Tá ali dentro? Cadê tu Xael? Acho que cadê ele? Onde é que ele foi parar? Poxa, o cara tá lá em cima já Sério Jesus O cara já tá lá em cima já Se escondendo Só pode, né? Essa mochilinha ali Deixa Vamos lá em cima Falar com ele, né? Enclave dos dissidentes Vamos ver se por acaso Aí vai Deixa eu negociar com o enclave primeiro Eu vou vender Essa mochila Essas faquinhas Que eu vou tá vendendo também Vamos ver o que ele tem pra negociar Saco de material, né? Coisa que eu vou precisar ali bastante Isso aqui 196 não, né? Mas isso aqui E isso aqui Eu quero, né? E isso aqui Também Eu só não acreditava que eles se foram Eu só não acredito, né? Que eles se foram Não suportaria mais viver aqui Mas valeu por me trazer de volta Sinto muito por sua perda Tenho certeza que você vai dar um jeito São cumpridos Nem falaram nada De eles estarem se juntando A nós, né? Achei que iam falar isso aí Mas Não, né? Pegar o carro agora Voltar na base Aqui tem um container, ó Não aparece E é peça Trinta e duas peças, né? A gente não tem espaço no carro Beleza, morre Qual a coisa a gente vai deixar essas peças ali, né? Não tem muito o que eu fazer Não tem espaço aqui Podia estar consertando o carro Pois é Deixa ali, né? Sei que a gente está prestando bastante peça É trinta e duas peças, né? Vambora que eu vi barulho de selvagem O cara está dele dar tiro ali Está atraindo O zumbi para essa região Aí lá o núcleo a gente limpou, tá, pessoal? E o local lá do núcleo também, tá? Só aquele nosso núcleo lá O outro a gente não limpou ainda Certo? Aquele lá tem que ser limpado ainda Aquele selvagem está por aqui ainda, será? Tomara que não, né? Beleza Só vim aqui Material eu vou passar para lá Mais Guarda isso aqui, guarda isso aqui Beleza Aqui, aqui, aqui Combustível eu deixo aqui Isso aqui guarda Aqui descarrega, guarda Mais material dá para passar? Deu, né? E não Tá, show de bola Deixa eu só entrar ali agora Ver o que a gente vai estar fazendo A gente está com 31 em material Isso aqui para a gente melhorar? Líder negociante, né? A gente não tem e tal Beleza Enfermaria A gente precisa de medicina, né? Aqui a gente precisa de Força e informática Para estar melhorando, né? Aqui dá para melhorar Aprimorar Oficina, né? E é o que a gente vai estar fazendo Que com isso aí a gente tem munições Acho que provavelmente a gente vai poder estar fazendo C4, tá? Se eu não estiver enganado Fiquei só com 6 material Danada Deixa eu só ver aqui agora Se eu preciso me equipar Alguma coisa Não, né? Deixa eu só Tirar essa infecção parcial Já que eu estou aqui Certo Dá uma olhada aqui Nossa situação Comida Estamos perdendo 1,5 por dia Medicamento a gente está ganhando 2, né? A gente tem um posto avançado De marco de medicamento também, né? Então por isso que a gente está ganhando Munição estamos perdendo Material está perdendo ainda A gente pode melhorar O posto avançado Para diminuir essa perda Beleza? E agora tem esse enclave aqui Tomando a oficina Vamos lá, né? Molotov, tal Cura, só estou com uma Mas vamos assim mesmo Vamos lá para a gente tentar fazer essa missão Acho que a gente tem material aqui, tá? Para eu passar ali para dentro A gente tinha ficado só com 6, né? Então vamos dar esse Gás ali para não ficar só com 6 Material lá dentro da base Foi para 11, né? A gente precisa de influência E precisa de material também Para a gente poder melhorar, né? O posto avançado A gente não está perdendo ali 2, né? A gente já diminui para 1 Se a gente melhorar Devagar Acho que tinha inchado aqui nessa A horda Por isso que eu fui devagarinho ali Tinha selvagem também, né? Beleza Vamos por aqui agora Já vamos chegar ali rapidinho, né? Vamos nessa Já pedindo, né pessoal? Deixe seu like Deixe comentário Se inscreva no canal Se não for inscrito aí Para estar dando Aquele apoio aí para o canal, né? Sei que meus últimos vídeos aí Estou tendo problemas aí, né? Perdendo parte do vídeo e tal Mas Não tem coisa aleatória Que acontece, tá pessoal? Pode acontecer Eu estou fazendo de tudo Para não acontecer mais Está acontecendo Ali aparece selvagem Vou parar o carro E aparece selvagem Eu faço de tudo Testo Faço ali as coisas Mas Acontece, né? A gente está perdendo Só que não vinha acontecendo E agora está acontecendo muito Na Sequência Isso O selvagem está vindo Passou reto Ah, olha aí Larga Ah, está louco Quando eu consigo Dar ali a Voadeira No bicho Aí vem um zumbi E me atrapalha Deixa eu finalizar ele Ah, miséria Porque lá na No núcleo, né pessoal? Eu não estava conseguindo Dar voadeira, tá? Nos No selvagem Apareceu lá Eu não estava conseguindo Eu tentava E não ia Ou 125 Combustível Isso é certo, né? Deixa eu falar aqui Com a Amber Encontramos um lugar Perfeito para trabalhar Nos carros Mas está infestado Você poderia acabar Com ela Para a gente? É claro, né? Leve aquele novato Ali com você Vai ser mais útil Do que ficar Parado aqui Bom Bom, já que vamos Tem Tanto por mim Avise ao Jason, né? Peraí Eu acabei de sair De um acidente de carro E agora estou indo Acabar com uma infestação Típico, né? Adicionar aí o Jason Como seguidor Apareceu lá A missão Que a gente tem Tempo para chegar Agora, né? Então Não vou consertar ainda Vou guardar aqui Beleza Vamos só Reabastecer o carro E vamos ver Onde a gente tem que ir, né? Essa missão Lá da aberração A gente tem que ir Provavelmente Está fazendo também, tá? Aí aqui do lado, né? Daria até Para ir andando Não, vamos de carro Que é melhor Se não Eu vou ter que vir aqui Buscar o carro Uma horda de berrador Ali pertinho Como é que eles não Vêm atrás, né? Não, acho que não É longe o suficiente Para eles não virem Pegar esse soldado Aqui logo O berrador já vi lá Dá cobertura Enquanto eu limpo alguns Eita Beleza Beleza, né? Está vindo o zumbi? Parabéns Estou impressionado Alguma coisa assim Ele falou, né? Lá vem o esquadrão Finalizo conversando Com a Amber Esquadrão de berradores Ele falou A Amber já chegou aqui, né? Vai estar atraindo Um zumbizinho Junto com ela Não veio sozinha, né? Matar eles ali logo Deixa eu falar com a Amber Vem cá, Amber Não corre Estão ansiosos Para ver o que podemos Fazer neste lugar Se cuida, amor Vocês sabem Que eu ajudei também, né? Oi O ajudante ali, né? Falando Vocês sabem Que eu ajudei também, né? Ó, tem coisa aqui Peças Ah, temos que ver lá A aberração da área Temos esquecido disso Onde é que é, né? Caraca É lá Do outro lado E apareceu o comerciante ambulante Também Ah, tem meia hora, né? Pessoal Para ir Ah, vamos ir, né? Vamos ir Eu sei que é lá Do outro lado Mas vamos ir, né? Vamos lá Deixa eu só pegar o carro aqui Deixa eu ver onde que eu vou descer Deixa eu descer ali por trás Aqui assim, ó Tá, o comerciante ambulante Não sei se vai dar tempo Da gente ir Daqui a pouco começa a noite Se é alguma coisa Eu entro um pouquinho na noite Aí o próximo vídeo da noite Fica um pouquinho curto também Mas a gente divide o O erro no meio, né? Tem essa caminhonete aqui Mas é longe Que só para vir Vim buscar ela A pedra é lá de baixo Até aqui, né? Eu não vi se tem algum carro Ali perto da Batman E aquela ali Eu tenho que ver Se tiver para eu estar pegando, né? Além que depois Para mudar de base Não vai Nossa, tem duas vagas Ali na garagem Só, né? Provavelmente não conseguiria Estar levando Beleza Para esse lado de cá Só descer por aqui Show Aqui nosso posto avançado Esse quente, quente Quente lá A ajudar lá O enclave, né? E é um enclave novo Pelo jeito Lá nesse canto Mais um enclave no mapa Ali eu não tinha ido Ajudar ninguém Tomara, né? Que a gente chegue lá E fique no No mapa Aquele enclave ali também Mais um Mais um enclave aí Para a gente estar negociando Isso A gente tem esse aqui, né? Dá para passar ali para Ver o que eles têm Para negociar com a gente Também, né? Beleza Nessa casa ali atrás Chegando aqui Vou desistir tão fácil Cheguei Beleza Pelo menos um deve Sobreviver, né? Achei que tinha zumbi aí dentro Mas não pelo jeito, né? Mataram já? Eu ia ali para finalizar Mas já mataram Então beleza Será que vai pular Vai cair no chão? Não? Tem pezão Já passei ele, né? Pelo menos um membro Tem que sobreviver Mas qualquer coisa aqui Eu acho que sobrevive todos Assim eu espero, né? Lá vem mais um bicho Finalizar esse Derrador ia gritar Consegui pegar ele na hora Esse aqui tem nada Para evoluir, né? Esse aqui tem pontaria Tem o travar a mira Pontaria Eu acho que não é Travar a mira, né? Eu nem me lembro Não, não é Elimine os zumbis restantes, né? Feral, agora apareceu? Recupera a estamina Vai, finaliza Era só ele que faltava? Não, tem mais zumbi ali, ó Eles atiram, atiram, atiram E não acerta, né? Nada E vá, atira Os caras estão derrubando Até a cerca no tiro ali, já Ah, tem zumbi aqui dentro E acabou? Caraca, não param, né? De atirar As cabeças podres podem fazer? É só isso? Falaram, né? Eu te devo uma Ei, sem problemas Eu te vejo por aí Foram embora Acende influência Conhecimento Telhado Comando de rádio, né? O que vocês tem pra negociar? O material, né? Molotov Combustível Isso aqui, isso aqui E material, né? A gente tá bem pouco Estamos perdendo Tô ouvindo barulho de zumbi Aqui, ó Acho que eu vou pegar O outro saco de material Será? Comerciante ambulante Do que que é? Ah, comerciante ambulante Da garra vermelha A gente tem que ir, né? Nele E ali a gente passa No posto avançado Porque eu acho que Eu tenho item de luxo Pra Pra negociar E a gente pega ali O item de luxo, né? Aqui assim, ó Passamos aqui Pegamos E dali a gente Se manda lá, né? Já pra gente conseguir Fazer um pouco mais aí De De influência Antes de ir lá negociar lá É, pessoal Isso aí é nossa Sobrevivência, né? Só peço desculpa Pra vocês novamente, né? Que eu perdi Uma parte A melhor parte do vídeo, né? Destruindo o núcleo E eu perdi A melhor parte do vídeo Acabei perdendo Beleza Vamos nessa Se a gente continua Não desanimo Continuar fazendo, né? Não adianta querer desanimar O negócio é continuar fazendo os vídeos aí Tocando conteúdo, né? Eu botei tudo aqui Guardei Em vez de deixar na mão E a gente guardar ali agora, né? Além que a gente não tem muita influência Garra vermelha Provavelmente vai ter munição, tá? E é o que eu vou focar em comprar Se tiver lá mesmo Beleza, beleza Comprar sacos de Munição Tomara que tenha isso mesmo Pô, só tem uma só Essa mochilinha dele aqui É de 7 libras e pouco Beleza Aqui só com energia, né? Essa prateleira aqui Eu também vou vender Acho que só isso, né? Já tá vendendo Pílula de adrenalina Isso eu não utilizo, tá? Então dá pra gente Passar ali na Nos pila, né? A influência é o dinheiro, né? Nos pila Vamos por aqui por cima Acho que talvez seja mais rápido A transmissão Aumentou, né? Ali porque a gente ganha agora Não sei se é 10 ou é 20% Tudo que a gente fizer A gente ganha mais, né? A influência Bom, é sempre estar ativando, né? Bom, é que demora 20 minutos Pra ativar, né, pessoal? Coisa que desativa Demora 20 minutos Pra estar ativando Atividade sobrevivente Beleza A gente vai no comerciante ambulante agora O negócio é ir no comerciante ambulante agora Não dá pra passar por ali Alguém colocou recursos no armário Não vi quem foi Colocaram vários recursos ali agora Beleza De ser por aqui Beleza Só ir reto aqui agora, né? Eu acho Pra gente chegar lá Onde é que esse cara tá? Eu nem parei pra ver assim Onde é que é mais ou menos que ele tá É Vamos aqui, né? Qualquer coisa se der pra gente descer pelo meio Aqui assim, ó Porque pela estradinha, né? Porque a estradinha vai pro outro lado Aqui o enclave dos bebum, né, pessoal? Que a gente já foi até a última missão Esse por ali Não dá pra passar Por aqui dá É, dá e não dá, né? Vai, 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 vai Caraca, combustível Gastando pra fazer isso, né? O meu atalho não deu muito certo Salta aqui Beleza Ó, o sobrevivente já tá com o Zzinho ali Com sono, né? Aqui tem coisa pra gente tá pegando Aqui tem um carro, né? O mais próximo, ó Acho que tá da base, eu acho Cheguei aí no Comerciante da garra vermelha É um cara sozinho ou é vários? Ah, é vários, né? Beleza Mais um em remédio, ó Virou o dia ali já, né? Já virou o dia, é Combustível Um saquinho de munição só, né? Beleza A gente não ia ter muita influência mesmo, né? Mais a munição As espadinhas aqui nem tão boa, é Essa aqui também É boa, né? Mas nem tanto Não vou gastar nisso, né? 460 munição Já comprei uma dessa Submetralhadora Vector, né? Arma primária Silenciador já, né? Mais isso aqui De 0.50 Não vou comprar agora, não Tá, eu vou comprar ali Os sacos de combustível Também, tá? Vamos comprar um saco de combustível Pra gente tá levando pra Pra base Beleza, pegar o saco de combustível Beleza Vou pegar o outro ali também Beleza Combustível Munição, né? Material Um pouquinho até de boa Eu acho, né? E vamos voltar na base agora, né? Vamos tá voltando na base Aparecer essa atividade sobrevivente? Onde que é? Só pra eu ver, tá? Ah, é com enclave hostil É com enclave hostil Essa atividade sobrevivente Eu nem sei onde é que é, não Tá mostrando? Ela tá lá embaixo, lá Tá, seria provavelmente Pra gente ir lá lidar Com aquele enclave hostil lá Coisa que a gente não vai Tá fazendo agora Não tá bem Que eu acho que provavelmente Talvez fique no mapa Aquele Isso Aquele enclave hostil, né? Não sei Vamos ver no próximo vídeo Isso aí O vídeo vai ficar bem mais curto Hoje, né, pessoal? Bem mais curto, né? Mas É isso aí Vamos nessa O importante é que eu tô tocando Conteúdo todo dia E não estou falhando Acho que isso é uma Isso é importante, né? Também não está falhando Tocando aí Conteúdo sempre Tá, aquele monte de zumbi aqui Ainda não, né? Hoje, bola Pô, podia ter um ônibus ali Pra gente tá pegando, né? Ou um caminhão Um caminhão aí de loot É, com bem mais espaço Na mala Seria top, né? Mas não tem, né? Tem que se contentar Com o que tem Beleza Chegamos na metade aí Do nosso décimo sexto dia Tá, material dá pra passar pra lá A combustível não dava, né? Beleza Vou guardar esse outro Saco de combustível Aqui Aí eu vou fazer Molotov ali Com o que tem aqui Assim mesmo Sem instalar ali o negócio Sei que a gente vai fazer Menos, né? Molotov Do que faria Se eu tivesse instalado Aquele negócio lá Beleza Aí isso aí Acho que diminuiu Já não vai estar perdendo, né? Beleza Dá 35 A gente tem Tem 30 Tá de boa A gente tem isso aqui Liberado ainda, pessoal Esse lote grande Dá pra fazer Outra plantação Construir um salão Não sei se tem necessidade Líder construtor A torre de atirador A gente não tem Eu acho, tá? Ainda Vamos dar isso Confere Líder militar Líder militar Xerife Xerife Militar É só o que a gente Tem Mas é isso aí, pessoal O vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Pra estar me ajudando Se inscreva no canal Se não está inscrito ainda E até o próximo vídeo Fui 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 Fui